Reflexões curriculares de Paulo Freire, Afonso Celso Escoculhar. Este artigo pretende aprender as relações entre o conhecimento, a aprendizagem e o currículo do interior do pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. Para isso, trabalhamos em questões torteadoras, no discurso especialmente desvalorizado das conexões curriculares em todo um processo do conhecimento. A educação é problematizadora da passagem, da ingenuidade e a crítica que marca a conscientização da formação do educador, dos direitos da camada popular do conhecimento da questão e da autonomia a escolares. Essas reflexões demonstram a vivicidade e atualidade das contribuições pedagógicas do legado de Freire, enquanto contraponto em uma educação cada vez mais estandartizada. ... As preocupações de Paulo Feires sobre o currículo, entendido como um processo de interação de todas as práticas e reflexões que marcam os processos educativos, são notórios e disseminados por vários momentos em estágio da sua obra escrita. Embora suas preocupações raminifiquem as temáticas abrangentes em sua reflexão, tem como foco principal a questão gnosística. Gnosiológica. 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 que permaneiam e tecem a reflexão freiriana sobre o conhecimento, a aprendizagem e o currículo, entre as temáticas que daremos ênfase que encontra-se na transição do senso comum do conhecimento elaborado, pelo continuo do saber da experiência feita, ser, enquanto os pilares da construção curricular, ser, a problematização do conhecimento, como mediação do educador e educando, D, a construção do currículo, da reeducação e do educador, é o currículo e é reconhecido a consciência crítica, F, os direitos das camadas populares ao conhecimento e a participação da construção curricular, currículo em questão de autonomia pública e popular, Estes pontos são partes, constituentes e instituintes de um todo, ou seja, de um conjunto de ideias sobre o currículo, cada uma dessas partes e de todos existem separado, mas sim, entrelaçadas, tecido de um conjunto de complexos. Aprendizagem, conhecimento e currículo de Freire Desde os primeiros escritos de Paulo Freire, a conexão do homem e do mundo está marcada pelo pressuposto conhecimento da leitura do mundo, o cotidiano procede do conhecimento da leitura da palavra. Segundo Freire, em 1959, página 8, O homem se faz em relações de estando no mundo, é capaz de ir além de projetar-se, de discernir e reconhecer, e perceber a dimensão temporal da existência do ser histórico e o criador da cultura. Encontra-se empírica a ideia em que o conteúdo programático, metodológico, utilizados nos fundamentos epistemológicos que alicerceam a construção curricular. Entre outros, devem estar conceitualizados, influenciados pela cultura e pela experiência dos setores educacionais que estão envolvidos nessa construção, a saber, do educado e educadores de gestores, pais da comunidade educativos. A escola ou não? Tentamos argumentar, desde o início, por exemplo, Ponhamos que determinada escola esteja trabalhando no conteúdo do corpo humano. Ora, Todos os autores envolvidos nas experiências do cotidiano da vida desse objeto do conhecimento, onde o processo educativo pretende chegar nesse conteúdo, a resposta é óbvia, que quer se chegar no conhecimento cada vez mais elaborado, rigoroso, da existência científica, partindo que, por onde a resposta se suportará, lógico, tão pouco da aplicada da prática que deveria a partir do conhecimento do mundo. E pela experiência feita, como diz Freire, a conquista do conhecimento elaborado, entre outras palavras, o conhecimento do organismo humano e o seu funcionamento, dos sistemas, etc. Que deveria ser como um essencial conhecimento prático, no bom senso comum, como todos possuem, sobre o mecanismo que faz funcionar cada parte do nosso corpo, experimentando dessa vez que terá a idade. Ademais, o conteúdo do corpo humano enquanto objeto do conhecimento da ciência física, química, biológica, existentes, está contextualizado, e a problematização social, política, econômica e cultural. Sem que esses contextos poderíamos compreender, por exemplo, o fato em que o corpo humano da região nordeste vive, por exemplo, o fato em que corpos humanos da região nordeste vivem aproximadamente 50 anos, em média ao sul, com mais de 70 anos. Certamente, a resposta é interdisciplinar, sem saber elaborado, pelo menos, os conjuntos sociocultural, político, econômico, biofísico, químico, que tem como ponto de partida o saber da experiência feita, o saber do mundo, e com o mundo, em que precede as palavras. Não estamos pensando em inventar a roda, pois sabemos parte considerada descoberta científica, originosa nas observações do cotidiano dos homens e das mulheres. Muitas vezes, banais, corriqueiros, ou instituições de crenças iniciais, como feito nos procedimentos que estamos. Ratificando a ideia em que sabemos o comum científico, são diferentes, e não só por uma suposta relação de superioridade e inferioridade do conhecimento, maior ou menor, e sim por saberes da natureza, diferentes, e por outro lado, tão importante quanto outros. Conseguir o êxito progressivo neste caminho precisa se tornar parte efetiva da construção curricular. Não secundária. Os cotidianos de todo o que agem interagem no processo de educação de múltiplos trabalhos e todos os saberes das experiências feitas. Sujeita um processo educativo, primeiramente, das grandes populações frequentadoras das escolas e cursos jurídicos. Essa é uma tese antiga conhecida neste educador. Constituir currículos de cultura, nos quais o cotidiano cultural de camadas populares apresenta, por falas de expressões artísticas, os seus desejos, suas necessidades e sonhos, parte de integrante de um conjunto do todo o conhecimento sistemático escolar científico de um currículo que possua pretencer a todos que fazem processo educativo. O sentimento de pertencimento em relação ao conhecimento da construção do currículo, a aplicação coletiva, pode vir como detonar individual coletivo de um sentimento mais amplo de pertencimento em relação ao processo educativo ou à escola. Entre outras palavras, se educandos e educadores, pois dirigentes, técnicos de comunidade educativa em geral, sentidos no processo do conhecimento, a educação seja para a escolar, não pertencente aos que os outros, no estado do MEC, o político local, etc., como costumo teríamos um terreno fértil para a construção do sucesso qualificado do crescente processo educativo, combateria o fracasso, a repetência da expulsão, carendia ocorrer a uma justificação acelerada e desqualificada no atual. Nesse sentido, parecemos correto afirmar que os currículos críticos e reflexivos quanto mais pertententes aos principais protagonistas educacionais e escolares. Nesse sentido, também podemos perceber a ênfase de Freire dedica-se na questão do conhecimento e aprendizagem como processo de mediação em relações a educador e educando. O objetivo do conhecimento de mediar era o processo ideológico e dessa outra construção do currículo, que deve ser uma doação de supostos detentores exclusivos do conhecimento elaborado da escola, mais um instrumento de ação dialógica de todos os autores sujeito à escola que tem como direito a escolher optar, refletir, opinar e ajudar a construir o currículo. Em resumo, o conhecimento e o currículo pertence exclusivamente aos dirigentes escolares, aos professores, mas principalmente que devem pertencer aos educados, pois pode ser chamado de construir ou problematizá-lo e simplesmente aplicá-lo ou consumí-lo. Isso o preferido defende a denúncia da bancária. Sempre foi acompanhado do anúncio da defesa da proclamação da problematizadora e educação de pesquisa de perguntas, e por uma pedagogia que pergunta, e se opõe à educação da pedagogia da resposta, que aponta que outras palavras, caixas de curiosidade da criança, jovens e adultos, assim como o currículo, não pode ser um conjunto de conteúdo, metodologias a serem depositadas em outros fazias. Ai, que droga! Desse conteúdo de metodologia, nesse sentido, evitou do vermelho, dessa pedagogia de oprimido, chamada a atenção, narração, do conteúdo, caracteriza da educação bancária, em que viabiliza educação problematizadora. Quanto mais analisarmos, ai, que droga! cheguei o meu cabelo hard, as relações do educador, qualificassem os seus níveis, ou fora dela, parece mais que podemos convencer essas relações que apresentam com caráter especial, e marcantes de serem, relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras, narração de conteúdo, em que, por isso mesmo, tendem petrificar-se, ou fazer-se algo quase morto, sejam valores, dimensões, de realidade, narrações e dissertações, que implica um sujeito, o narrador, é o objeto, paciente dos ouvintes, dos educadores, a narração em que, o narrador é sujeito a conduzir, e os educadores, a uma memorização da mecânica do conteúdo do narrador, mas ainda, a narração, pois, forma, vacilas, receptores, a serem enchidos, pelos educadores, quanto mais, vai enchendo, os recipientes, do seu depósito, tanto o educador, será, mas quando, deixar o doce, encher, tanto melhor, os educadores, serão, desta maneira, a educação, se torna um ato, de depositar, em que os educadores, são, depositadores, e o educador, é depositante, os educados, depois, na vista, a visão da bancada, de educação, do saber, é uma doação, que julgam, sabe, julgar, nada a fazer, a doação, funda, em uma manifestação, instrumentos de ideologia, da opressão, absolutração, na ignorância, tal, resta, encontra-se sempre, de outros, ao contrário, a educação, estimulada, por uma construção, curricular, problematizadores, que deve ser coletivo, e fundamentado, em perguntas, e problemas, entre os quais, o aprender, como aprender, porque aprender, aprender, esse indivíduo, com, efetivamente, o conhecimento, é neutro, quem deve escolher, o conteúdo, problemáticos, Nina, metodologias, e comportamentos, e procedimentos, o conhecimento, dos alunos, por parte do currículo, é respeitado, e os diálogos, dos saberes, serão, validados, e essa, experimentação, dos livros, didáticos, são, prescritos, ou interativos, normativos, e preconceituosos, ou democráticos, e éticos, o caso, vivenciado, pode explicar, ainda mais, da concepção, problematizadora, e do conhecimento, do currículo, em que se propõe, na concepção, bancária, é, a professora, de educação básica, trabalha, no conteúdo, programado, sobre as plantas, e vegetais, da quinta sede, de uma escola pública, pediu, que seus alunos, trouxessem, vazios, e latinhas, com plantas, que iriam cultivar, e se alimentar, todos, trouxeram, e colocaram, suas plantinhas, das duas, paralelas, e existiam, também, numa parede, de sala, sobre outra, separada, por, trinta, por quarenta, centímetros, aproximadamente, depois, alguns dias, as plantas, colocadas, na prateleira, abaixo, estavam, murchando, enquanto, as outras, colocadas, na prateleira, acima, continuavam, a ser, viscosas, os respectivos, donos, das plantinhas, colocadas, nas prateleiras, de baixo, e designados, procuram, o professor, e o que está acontecendo, por que, por que, só, as nossas plantinhas, estão murchando, a professora, respondeu, não sei, vamos descobrir, cada uma dela, vai ajudar, e descobrir, as tentativas, da terra, e fizeram, falta, falta de água, das plantas, diziam, o outro, cada uma, na tentativa, descobrir, exprimir, alternativas, para verificar, a sua, correção, ou não, a turma, da tarde, vai encontrando, as plantas, de baixo, acertar, o outro aluno, e assim, sucessivamente, expuseram, a solução, no problema, os erros, e acertos, erros, e acertos, até finalmente, um aluno, explicou, a prateria, de cima, vazia, da sombra, sobre, as plantas, ali colocadas, só receberam, luz, necessitavam, por isso, se desenvolveram, com as plantas, da prateria, de cima, como provar, a descoberta, vamos inverter, as posições, depois de algum tempo, de cima, que tinham, nascido, as praterias, de baixo, não se, desenvolveram, tanto, resolvemos, o problema, a senhora, não sabia, responder, constatou, um dos alunos, realizaram, a problematização, resolvido o problema, e agora, é a hora, do conceito, antes da, problematizar, problematizado, experimentado, o descoberto, de um livro, de um livro didático, as plantas, precisam de ter, até, água e luz, para crescer, certamente, a experiência feita, que podemos tirar, nessas lições, guinostis, guinó, e os lógicas, guinó, 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 curriculares, e destacarmos, o educador, e o combate, das práticas, nefastas, que permeiam, grande parte, dos nossos, processos educativos, escolares, da pedagogia, da resposta, é castradura, da essência, da curiosidade, epistemológica, corresponsável, por haver, um fracasso, escolar, da maioria, das crianças, dos jovens, e dos adultos, das camadas, populares, ainda, da construtura, de uma educação, resposta, a capacidade, dos educados, pelo contrário, tornamos, como seres, incapazes, vazios do conhecimento, em que, precisam ser, preenchidos, com o saber doado, porque, detém, a suposta, exclusividade, ponto, para o consumo, a pedagogia, também, é diretamente, responsável, pelo currículo, pronto, no exclusivo, imposto, retificado, dos livros, dáticos, de todas, as atividades, escolares, que, integram, exclusivamente, avaliações, feitas, freire, a construção, democrática, do currículo, a partir, de, a própria ideia, em que, a construção, deve ser, coletiva, envolvendo, todos, os protagonistas, do processo, educação, traz, como marca, do interesse, da pedagogia, da pedagogia, dialógica, e, crítica, reflexiva, e, nesse âmbito, de uma proposta, permanente, freire, ganha, um corpo, necessidade, imperiosa, redução, dos educadores, que deve ser, permeada, pela participação, pelo compromisso, social, político, e cultural, também, pela, conquista das competências, e habilidade, técnicas, compromisso, competencialidade, que seriam, progressos, retroalimentadas, pela intervenção, curricular, em todos, seus níveis, e outras palavras, de educadores, que seriam, também, educados, da própria, prática, reflexiva, de construir, reconstruir, o currículo, junto, de outros, e demais, do processo, educativo, Freire, destaca, nas premissas, reeducação, e educador, o processo, permanente, ou seja, o longo, de toda a vida, precisa, de inesgotável, busca, do conhecimento, e se renova, velozmente, cada dia, especialmente, a partir da segunda, metade do século XX, a redução, do educador, deve ser, necessariamente, uma prática, dialógica, do sentido, da aquisição, partilhamento, coletivo, conhecimento, que tem, exclusivo, e com as consequências, construção, que permeiam, o currículo, a partir, de diálogos, diagnósticos, entre educadores, e educados, educando-se, e entre, os procuradores, deste diálogo, conforme, o freio, o educador, deve ser, inventor, é inventor, constante, dos, caminhos, que fale, fale, se demais, a, problematização, do objeto, a ser, desvendado, e finalmente, aprendido, pelos educadores, da sua tarefa, não, serve-se, desses meios, desses caminhos, para desnudar, ele, é objeto, depois, entregá-los, paternalística, aos educadores, a quem, negar, seus esforços, da busca, indispensável, do ato, de confessar, para ele, também, associa, o processo, guias, guinóse, óstico, curricular, ao processo, de formatação, de consciência, crítica, que tem como, interface, a dialética, do estágio, ingênuo, da consciência, para ele, as conquistas, do conhecimento, fundam-se, na passagem, da ingenuidade, da, criticidade, fazendo, conscientização, do problema, permanente, da transição, da medida, também, pelos conteúdos, programáticos, metodologias, inerentes, ao currículo, assim, a consciência, transitária, entre os estágios, de diferentes, complementares, do processo, guinóse, ástico, no qual, educadores, educados, e pais, e coordenadores, diretores, a comunidade, escolar, técnicos, estariam todos, conhecedores, aprendidos, vividos, amados, emocionados, e, constituídos, de continuidade, progressivamente, de sua, consciência, crítica, a própria, constituição, reconstruição, de permanente, do buículo, tem como, pilares, vértices, do triângulo, equilátero, formado, pela consciência, pelo conhecimento, e pela, de ló, cidade, enquanto, metodologia, das suas, e seu, respectivo, a construção, e a construção, suma a este, do caminho, bancário, de uma, consciência, crítico, reflexiva, da, com as, aparentes, e pelo, entendimento, em que a realidade, é mutável, pela, substituição, das aplicações, mágicas, do princípio, autêntico, de casualidade, e verificar, e testar, descobertas, por, tentar, livrar-se do preconceito, e por, se, intensamente, inquietar, aceitar, delegação, de responsabilidade, de autoridade, por, indagadora, investigar, força, chocar, por amar o diálogo, no triste dele, e por, não, repelir o velho, por ser velho, nem aceitar o novo, por ser novo, mas, aceitá-los, na medida em que, são válidos, um processo, permanente, que seria, uma das bases, fundamentais, da construção, do currículo, e não, do, de, contamização, dos saberes, é ligado, entre si, com os problemas, e as realidades, vividas, pelos autores, educacionais, em que, constrói, especialmente, as, integridades, das camadas, subalternas, cujo grande, o problema, segundo Freire, é, desintrojar, a sua consciência, compressora, inculcada, assim, a construção, do currículo, assincerada, pelo conhecimento, da consciência, dialógico, facilita, para a prática, reflexão, sobre, conteúdos, metodologias, e livros de idato, e, os demais, atividades, abrir a possibilidade, concretar, para os currículos, educacionais, e, ganhar-se, continuamente, criatividade, na qualidade, de contribuir-se, na ação constante, do acervo, e, fazê-lo, para a reeducação, do coletivo, que se faz a educação, à escola, às relações, do homem e do mundo, com as palavras, e os conceitos, da metodologia, que construíram, com a base fundamental, para um currículo, humanizado, e progressista, no sentido, que contribuir, com as mudanças sociais, educacionais, necessárias, para a inclusão, qualificadora, a crítica, da caminhada popular, do processo, da escola, educacionais, que como tem direito, para conhecido, inclusive, no líquido, certo, passivo, de punição, é legal, quando cumprindo, a responsabilidade, pelo caso, da educação básica, por exemplo, outro ponto, fundamentado, destacado por Feire, diz respeito, dos direitos, da cultura, da camada popular, do conhecimento, a argumentação, segue em três direções, o direito, de conhecer, o que não conhece, ou o direito, de se apropriar, do conhecimento, que lhe foi negado, e apropriado, pelas camadas, diligentes, dominantes, da sociedade, o direito, de conhecer melhor, o conhecimento, que possui, provente de experiências, feitas, do cotidiano, do mundo, da vida, o direito, de construir, do seu próprio conhecimento, visto que o conhecimento, é regido, a partir, de seus próprios, valores, interesses, das práticas, da sua própria cultura, de prisma, os direitos, do conhecimento, defendendo, e profrer, implica o direito, do poder, de participar, da construção, do currículo, escolar ou não, por parte, de todos os atores, das escolas, embora, planejado assim, o direito, de participar, ativamente, da própria construção, do conhecimento, por si mesmo, implica, uma rede, micro, poderes, ligados, por construção, certamente, prevaleça esses direitos, da construção curricular, que poderia ser, rumos, que poderiam ser, representados, a partir, dos endereços, de valores, da cultura, e do conhecimento, sujeito, a fundamentais, dos processos, ou seja, educados, educadores, coordenadores, diretores, e pais, por fim, a comunidade, educativa, ou escolar ou não, refletir, sobre questões, da construção, da apropriação, reflexiva, pelas, camadas, populares, implica, numa tentativa, de intervenção, curricular, que teria, como, lastro, a permeabilidade, complementariedade, e a complexidade, dos saberes, do popular, do senso comum, dos saberes, elaborados, com vários níveis, de mobilidade, e práticas, incluso, o pressuposto, na reinvenção, curricular, que deve permitir, pelos direitos, o conhecimento, conhecido pelas, camadas populares, da nossa sociedade, vivemos, em tempos, em que o conhecimento, é a bola, da vez, a decisão, do poder, do progresso, etc, diz, que estamos, na sociedade, do conhecimento, da informação, seja, no rótulo, presente, de hoje, contrato, disse, que foi, tão difícil, viver, sobre, essa, aquisição, do conhecimento, e, de sistemática, de uma sociedade, determinada, pelo letramento, em geral, mas, se tornou-se, difícil, de sobreviver, numa sociedade, de automatização, que, exige, cada vez, um conhecimento, mais especializado, hiperspecializado, na denúncia, na existência, transponível, para a imensa quantidade, que não domina, o letramento básico, e não tem como, escolarização, e continua, de uma qualidade, de sentido, analfabetismo, aumenta-se, da quantidade, em quantidade, que temos hoje, vários analfabetos, absolutos, funcionários, digital, público, as combinações, entre eles, após dizer, que está, monoanalfabeto, polianalfabeto, hoje, tem a, possibilidade, de estar, nos direitos, básicos, da cidadania, civis, sociais, e políticos, inclusive, os direitos, culturais, o que, significa, que hoje, a negação, dessas, interesses, básicos, ou, trabalho, escrevemos, que não resolve, problemas, se for, conservar, milhões, de brasileiros, sem chance, de expulsar, suas condições, mínimas, de satenia, e, negar, visões, de brasileiros, e, de direitos, se, possui, sabedoria, além, de quase certeza, da comunidade, de séries, de disparriedades, entre grupos, sociais, indivíduos, que impedem, negar, o direito, dos homens, das mulheres, e seriam mais, através da educação, muito mais, do que, algumas décadas, passadas, atual, impõe, em barreiras, do processo, da conquista, estadunidia, por quadros, não letrados, não escolarizados, por não resolver questões, fundamentais, como esta sociedade, groselha, que parece andar, em círculos, como a história, insiste, em se repetir, mas, em todos os pontos, destacados, anteriormente, revereciam, e possibilidades, concretas, da reinvenção, cotidiana, do currículo, seja, pela, maneira, guinóstica, reflexiva, diagnóstico, democrática, que podemos, afirmar, que freire, em gestão, democrática, autônoma, escolar, educativa, que constitui, outros, principais, alicerces, dessa reinvenção, a gestão, educacional, pensada, concretizada, no concurso, de todos, que fazem um processo, inclusivo, do conselho do país, professores, alunos, coordenadores, técnicos, dirigentes, podem, instituir, uma, escola, cada vez, pertencente, e fazer, cada mais, pertencente, o estado do governo, secretaria, estadual, municipal, e vários, desses, princípios, foram aplicados, freire, e equipe, assumiu, a secretaria, municipal, da educação, e vem sendo, aplicados, em muitos, municípios, brasileiros, cada um, com seus, sucessores, dificuldades, com a tentativa, de reinventar o currículo, na escola, da profissão, docente, da própria prática, de gestão escolar, uma das consequências, mais importantes, é a conquista, da autonomia, do processo educativo, do próprio sentido, do amplo currículo, custo é, integrar, e permear o currículo, precisa ser gestão coletiva, e democraticamente, para garantir, a participação, e obter contribuição, a crítica, e reflexiva, de todos, e pelo menos, de grande parte, que fazem o processo, isso seria, o antídoto, o antídoto, do hábito, simples de obedecer, mandados e ordens, que vem de cima, de todo o técnico, pessoal, frequentemente, autoritário, dogmático, e se é correto, pensar, que todo o currículo, deve ser permeado, de conteúdos, de matrizes gerais, fundamentais, e também é garantido, inclusive, pela legislação, educacional, é necessário, o exercício, do direito de participar, de interferir, sugerir, adiantar, refletir, modificar, reinventar, o currículo, com base, da prática, reflexiva e crítica, aqueles que fazem, o processo educativo, no seu dia a dia, claro que, essa prática, crítica, reflexiva, e aprendizado, também, é de a de ouvir, para outros, conseguir ser ouvidos, acima de tudo, e respeitar, as ideias, dos outros, para ser a nossa, que sejam respeitadas, considerações sinais, parecemos, fora de qualquer dúvida, de fato, de contribuições, e práticas, de teorias, que o freio, poderia vir vivas, para cada um, mais recentemente, necessário, dispomos, de um amplo legado, de pedagogia, político, cultural, de contribuição, que é a educação, sistemática, do seu currículo, seja, de alicerce, de um mundo, menos injusto, mais solidário, menos abismal, em seus aspectos sociais, alguma, acredita, a ser educados, prometidos, e focados, na necessidade, sociais, e culturais, e políticas, econômicas, e educacionais, dos direitos e conhecimentos, de grande maioria, dos brasileiros, isso seria possível, como seria um currículo, focado nessa necessidade, de direitos, como pode ser, processaria, em relações, ao conhecimento popular, o sexo comum, do conhecimento elaborado, científico, nos quais seriam ações, ideológicas, e propostas, para a concepção, de um currículo democrático, participativo, de gado de prioridade, que seria, dar um biondo, conhecimento, de consciência crítica, e seria, exercida, de inter, transdisciplinaridade, do currículo, a serem, constituídas, de ações, de gestões, escolar, educacional, para conseguir, tal, intento, como se daria, a revalorização, a reeducação, dos docentes, e como a constituição, crítica, reflexiva, do currículo, que poderiam contribuir, para a reação, dessas questões, cruciais, precisamos, de início, repensar, e requalificar, os papéis, da educação, da subjetividade, da história, para freire, a importância, do papel, interfere, a subjetividade, da história, e colocar, o modo especial, da importância, do papel, da educação, a prática, em que, funda, a compreensão, mecanística, da história, ser doutor, do futuro, e algo inexorável, castra as mulheres, e os homens, a capacidade, de decidir, optar, mas, tem força suficiente, para mudar a natureza, da mesma história, cedo ou tarde, isso mesmo, prevalece, a compreensão, da história, como possibilidade, em que, da história, como movimento, da luta, a história, e os conflitos, entre si mesmo, já, engajaria, a necessidade, da educação, e para contribuir, com a história, da educação, a possibilidade, concreta, de realização, de homo, homi, homitização, ou seja, homitização, da humanização, dos homens, das mulheres, que precisam contar, como práticas, políticos, educativas, e curriculares, que tenham como, sujeitos, crianças, jovens, e adultos, das camadas, populares, bem como, todas as educação, e provendo, conversar de onde, e continuar, insistir, descartar, do que, e o que, privilegiar, certamente, eu não sei, certamente, um dos grandes desafios, para criar, uma, institucionalidade, é, uma, institucionalidade, continuada, pelo trabalho, conjuntor, estado, de latricidade, vai servir, participação, da legenda, e movimentos, e sociais, nos movimentos, de mulheres, e sindicatos, a educação, do século, 21, pode ser, extraída, por meios, de bilhões, de seres humanos, que não usaram, ou de idade, da leitura, e da escrita, não sabe interpretar, um pequeno texto, e não contribuiu, em operações, matemáticas, mais simples, que a rigor, de alfabetos, absolutos, funcionalistas, digitais, e políticos, etc. No entanto, apesar de todas as dificuldades, constituídas, existentes, no caminho, as soluções, cadê? Tá bom.